Oi, hoje eu quero falar um pouco sobre tensão sexual, e como uma simples mudança de voz, olhar e linguagem corporal pode fazer qualquer mulher te desejar com alguns segundos de interação. A maioria dos meus alunos tem essa dificuldade, a dificuldade de tornar tudo mais... sexual. E eu entendo, existe uma linha tênue entre ousar e ser desrespeitoso. Eu digo isso porque eu prezo muito pelo respeito nesse canal. Você deve ser calibrado. É como uma dança, você deve entrar em sintonia com a mulher, entrar no ritmo da música, onde a harmonia de movimentos e fiscalidade compõem o conjunto da obra. Onde a ousadia torna-se um fator essencial, um fator que vai definir se você é um homem sexual ou não. Como eu já disse em outros vídeos, mulher também gosta de sexo, e não é pouco. Até porque o orgasmo feminino é muito mais intenso que o nosso. Mulheres têm muito mais zonas erógenas espalhadas pelo corpo do que os homens, que era um motivo melhor do que esse. Bom, o foco aqui é o nosso corpo, a nossa comunicação não verbal, que compõe 93% da nossa comunicação. Por isso aquela pergunta, o que eu falo pra ela, não faz tanto sentido assim. As palavras que saem da sua boca tornam-se quase irrelevantes. Ok, sabendo disso, por onde eu começo? Primeiro, uma pergunta. Você se sente sexual? Se sente... desejado? Não? Pois começa a se sentir. Você é a última bolacha do pacote, e eu preciso que você tenha essa mentalidade. Só assim, o seu corpo vai falar o que eu quero que ele fale. Ou melhor, o que ele precisa falar. A mente aceita tanto afirmações positivas quanto negativas. Em ambos os casos, você está certo. Portanto, não tenha medo de expressar a sua energia sexual. Tá, e como eu faço pra entrar nesse state? Quando estiver com ela, pense na sua última trans, ou a sua melhor experiência com alguém. Isso faz você entrar em uma vibe sexual. E as mulheres sentem isso. É como sair na rua depois de um sexo. Você está exalando essa energia. E pode reparar, elas vão te olhar mais. E falando em olhar, não preciso frisar a importância do contato visual aqui, né? Todos vocês estão cansados de saber isso. E se você está esperando uma dica como olhar triangular, regra dos 3 segundos, você pode ir pra outro canal. Aqui é um pouco mais... profundo. Eu chamo de olhar do desejo. Muito mais do que uma encarada do UFC sem desviar o olhar. Que é o que muitos fazem. E às vezes é... bizarro. Esse olhar é diferente. Quero que você aprecie ela. Tá, como assim? Simples. Ela é gata, né? Então diz isso com o olhar. Apreciando cada traço. A beleza feminina é incrível. E as mulheres amam se sentir desejadas por homens de alto valor. Você não precisa dizer isso verbalmente. Você só precisa ter um olhar intenso. Ser intenso. Olha pra ela como se você já soubesse que vai rolar. Olha com vontade. E a certeza de que vai dar o máximo de prazer possível pra ela. Sempre com um sorriso de canto de boca, sem mostrar os dentes e aquela leve elevada na sobrancelha de vez em quando. Ela vai perceber. E vai estar constantemente arrumando o cabelo ou a roupa durante a conversa. Ah, e a conversa. Sabe por que você presta tanta atenção enquanto eu falo? Porque eu falo com clareza, devagar e pausadamente. Eu não tenho medo de não ser ouvido. Nem presta pra passar minha mensagem. Quando você fala rápido, você passa um ar de ansiosidade e insegurança. E eu preciso falar o mais rápido possível pras pessoas me ouvirem. Porque eu não tenho tanta confiança assim no que eu estou dizendo. E erros podem passar despercebidos. O importante é ter intensidade na fala. Pausas causam um drama. Imprevisibilidade. Ela nunca sabe o que você vai dizer em seguida. E espera ansiosamente a próxima palavra. Porque sua voz é doce e gostosa de ouvir. Portanto, não esqueça de respirar. Não tema o silêncio. O silêncio na conversa mostra confiança. E dá um tempo de pensar e processar toda a informação dita. Lembra da dança que eu falei no começo do vídeo? Pois bem. Dois passos pra frente e um pra trás. Você deve se aproximar devagar e sempre observando sua reação. Se for positiva, avance dois passos. Se for negativa, um pra trás. Entre no seu espaço pessoal. Que é mais ou menos um braço de distância dela. Visando a meta seu espaço íntimo. Que são só alguns centímetros de distância. E que existem milhares de pretextos certos pra entrar. Como contar algo no ouvido. Cheirar seu perfume. Seu cabelo. E etc. Ah, e uma observação. Se ela se aproximar, não se afaste. Quer vir? Vem. Criar tensão sexual sem trocar a mulher. É como jogar futebol sem bola. É quase impossível. Mulheres são sensíveis ao toque. Sua pele é muito mais fina do que a do homem. Causando muito mais... Sensações. Como a proximidade, o toque é igual. Escalando sempre progressivamente. Medindo sua aceitação. Começando com toques amigáveis no braço. No ombro. Na mão. Partindo pra cintura. Pescoço. Um abraço mais longo. Carícias. E por aí vai. Lembrando sempre de calibrar e tocar na hora certa. São momentos. Não a conversa toda. Um detalhe que eu acho importante de frisar é o assunto. Não tenha medo de falar sobre sexo. Citar algo sexual faz ela imaginar. Criando aquela vibe que eu disse no começo do vídeo. Não force a barra. Se a mulher for reservada, vá no tempo dela. Cusadia demais pode assustar. Então, sem pressa. Curta esse processo. Essa dança natural entre homem e mulher. Crie conexões fortes. Seja intenso. E não esqueça de estar 100% presente no momento. Não esqueça de seguir o sedutor nato no Instagram. Que o conteúdo de lá vai sempre complementar o do YouTube. Me segue também no meu Instagram, pessoal. Pra gente ficar mais... Próximo. E... É isso. É isso. É isso. É isso. Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa um like Se inscreve no canal Ative as notificações E comenta quais os temas vocês querem ver por aqui Eu sou o Soutor Nato E eu quero transformar a sua relação com pessoas E claro, com mulheres Tchau